Salve, salve, fãs de vôlei do Saque Viagem, estamos aqui com mais um convidado especial para falarmos sobre Superliga 2021-2022, já finalizamos com os treinadores da Superliga masculina, foi uma maratona, mas deu para fazer com os 12 e agora estamos na reta final dos treinadores da Superliga Feminina, então o papo hoje, como já adiantei, é sobre o naipe feminino e o convidado mais que especial, como eu falei, é o técnico Paulo Coco, um dos clubes mais vitoriosos aí do vôleibol brasileiro, Paulo, primeiro quero te agradecer muito pelo tempo aí destinado para a gente no Saque Viagem e já te emendo a primeira pergunta, como que o Praia entra nessa Superliga agora 2021-2022, obrigado. Boa tarde, Rafael, eu que agradeço, é sempre gratificante falar de vôleibol e conversar e a gente falar um pouco de Superliga que vem crescendo em sua qualidade, né, e o Dentinho o Praia Clube entra para disputar, né, para tentar fazer o melhor com sempre e tentar conquistar a Superliga, depois do gostinho do primeiro título, o pessoal aqui não fica satisfeito com mais nada que não seja isso, né, e uma equipe com um porte desse, com investimento, vai entrar para brigar sempre de qualquer campeonato que disputar. Show de bola. A gente sabe que a Superliga acaba sendo até, pelo tempo de duração e até por ocupar o calendário quase como um todo e até para o seu principal campeonato nacional, acaba sendo talvez um dos mais importantes, né, mas o seu time já vem com três conquistas, a temporada mal começou, já tem três títulos, como fazer para manter esse time motivado, né, e ainda melhorar o nível de desempenho que vocês já apresentaram? Eu acho que foi importante, né, a maneira que a equipe se apresentou nessas três competições iniciais, essa primeira etapa que englobou o Mineiro, o Supercopo Sul-Americano, né, a gente saberia que seria muito desgastante e ao mesmo tempo um grande adversário, né, que é o Minas, sempre disputando com a gente nas três competições, né, mas talvez pelo momento a gente tenha se adaptado melhor com as mudanças que todas as equipes tiveram, né, nós até tivemos como eles também e deu um pouco do entrosamento, né, da equipe jogar com um pouco mais de velocidade e ter um rendimento bastante satisfatório nessas três competições, né, a gente, claro que a gente não se ilude com o momento, que é o momento inicial, a gente tem muito a melhorar, né, muito a ajustar nos nossos sistemas, né, mas a equipe já demonstrou uma liga importante no que a gente está buscando em termos de performance para essa temporada. Boa, Paulo, eu estava dando uma olhada aqui, você está com 15 atletas, né, no elenco 21-22, nove remanescentes, né, da temporada passada, né, o quanto é importante isso de ter jogadoras que já conhecem bem a sua filosofia, né, até para facilitar na metodologia, né, na inserção disso para as outras atletas que estão chegando? Não, é muito importante, né, a gente tem uma base, acho que você ganha muito tempo em trabalho, elas já sabem a maneira que a gente gosta de trabalhar, claro que cada ano, cada time, cada grupo se constrói um trabalho novo, um trabalho diferente, né, mas você trazer alguma coisa das outras temporadas é sempre importante, porque te pode levar no lugar adiante, né, e quanto menos você mexer, mais elas entendem, mais a gente se ajusta, mais a gente discute essas situações táticas, né, e todos crescem, né, jogadoras crescem individualmente, nós crescemos como os profissionais, porque tem muitas jogadoras experientes, e mesmo as jovens, elas têm muito a contribuir, né, com o sentimento delas, o que é o jogo, da maneira que elas sentem, executando o fundamento, né, ou fazendo parte de um sistema, que é o mais importante do nosso sistema coletivo, né, é que a gente jogue e funcione como um sistema, né, não como peças individuais que estão ali juntas, né, então entender o que cada um tem que fazer em determinada situação, então isso é muito importante, esse tempo de você ter uma base facilita, obviamente, todo esse processo, né, as jogadoras chegam com uma tese estrangeira, com uma cultura diferente, e até ela a ver o entendimento, isso demanda tempo, né, e a gente vê avanços aí individuais e coletivos em virtude dessa manutenção de uma boa base. Show de bola. Agora entrando um pouquinho mais no time ali, talvez ele falar um pouquinho rapidamente sobre posição por posição, né, você tem ali entre as levantadoras a Claudinha, a Liara e a Jordani, né, a Claudinha já tá um tempo aí, meu cachorro tá resolvendo participar junto, me desculpa, mas a Claudinha já tá um tempo aí com você, né, ganhou até o prêmio de MVP do Sul-Americano agora, é uma jogadora que talvez não seja tão reconhecida o quanto merece, né, pelo nível dela, tá num time como o Praia, não é pra qualquer jogadora, fala um pouquinho sobre as três, né, a Claudinha, a Jordani e a Liara. Então, a Claudinha, como você disse, já tá há algumas temporadas com a gente, é uma levantadora bastante experiente, né, com quase sei, ela tem reconhecimento de estar entre as principais jogadoras, né, acho que a questão de seleção brasileira, a questão de outras situações não quer dizer muito, ela tá brigando entre as melhores e entre os melhores clubes já há algum tempo, né, desde que eu tô no Praia, a gente fez todas as finais, né, então ela tá sempre brigando ali na luta e ela só não teve um ano nesses cinco que eu tô aqui no Praia, né, vem evoluindo, a gente vem tentando imprimir um pouco mais de velocidade no nosso jogo, ela tá tentando se adaptar a isso, até facilitou em algumas situações um pouco pra ela nesse sentido, né, a Liara, uma jogadora jovem, uma promessa que tem um talento incrível, né, e precisa buscar o espaço dela, tá buscando o espaço dela, né, quer dizer, tá evoluindo e teve uma cirurgia na mão quando saiu do Pinheiro, teve uma lesão, ano passado foi bastante complicado pra ela esse processo de recuperação, né, ao mesmo tempo que a gente tinha a Rosane, entrou muito bem e supriu ali, ela teve menos oportunidades, né, mas esse ano já vem aí completamente recuperada, né, e participando 100%, tem começado a entrar nas inversões, fez alguns jogos e teve bons desempenhos, né, então ela vem evoluindo, precisa realmente acreditar no potencial dela, a gente tá aqui pra ajudar e a gente acredita que ela possa ser uma levantadora aí pra contribuir pro voleibol brasileiro pro futuro, né, e a Jordana é uma jogadora também bastante experiente, né, passou por diversas equipes, a gente sempre na prevenção procura trabalhar com três, porque no nosso meio a gente diz que quem tem duas levantadoras tem uma, quem tem uma não tem nenhuma, né, então a gente tem uma garantia também até pro desgaste de treinamento, a gente ter sempre duas levantadoras é importante, ela também tem contribuído nesse processo inicial, né. Boa, boa. Entrando nas opostas, né, você tem a Braille Martínez, que no meu ponto de vista tem evoluído a cada temporada, né, mas talvez, até quero saber a sua opinião, o que que falta talvez pra ela ter mais constância, né, jogar em alto nível por mais tempo, e a outra jogadora, né, mudando um pouco a característica, né, você tinha a Munique, agora tem a Ariane, que fez uma grande temporada no Brasília, né, e também é canhota, agora entrando aí um pouquinho mais essa saída de rede aí. É, a Braille é uma jogadora de um potencial incrível, né, uma estatura, pega a bola muito alto, e eu acredito que, concordo com você, quando você diz que ela vem evoluindo, né, porque ela tem um potencial muito grande de ataque, mas tem com certeza a possibilidade de desenvolver outros golpes, ou deixar outros golpes mais, como é que eu diria, mais eficientes, né, e ela ser ainda mais difícil de ser marcada. E outra questão da estatura, da velocidade da bola, não é questão da altura da bola, né, é o que a gente tá tentando propor pra ela, né, um jogo mais veloz, e que ela consiga pegar, porque hoje no vôleibol moderno, internacional, não tem uma jogadora, com exceção da Boscovich, que ataca o jogo inteiro, o tempo inteiro, bolas altas e mantém o rendimento lá em cima, né. Hoje as equipes são tão qualificadas que jogam no sistema de bloqueio e defesa que conseguem parar esse tipo de coisa. Então, se não jogar com velocidade, se não buscar espaços entre situação de bloqueio, deixar o bloqueio chegar o tempo inteiro, ou dar um tempo maior pra defesa se posicionar, facilita, né, então, na verdade, o jogo de velocidade propõe um tempo menor pros nossos adversários se colocarem, e isso facilita as ações ofensivas dela, juntando a melhora de alguns golpes, algumas direções que podem ser melhores, e ela tem essa capacidade, né, mas pela estatura nunca precisou usar, né, então, e outra questão é a questão física, né, porque hoje, pra ser um atleta de alto nível, e a função dela que demanda força, demanda potência, porque são jogadoras de decisão, são jogadoras que atacam uma quantidade de bolas elevadas e... e tem que ter um rendimento, né, quando o time não tem uma recepção, são jogadoras procuradas no contra-ataque, então, é questão física que ela vem evoluindo também, entendendo que tem que realmente estar na ponta dos cachos, que realmente tem que estar, né, não é questão de estar magra ou estar gorda, é questão de estar forte, de estar prevenida, de ter as articulações bem consistentes pra aguentar a exigência de uma temporada tão longa, ainda mais ela que é uma jogadora que participa do circuito internacional, né, são jogadoras internacionais, elas têm um ano muito longo, e elas têm o desgaste o ano inteiro, elas não têm pausa, elas saem das suas seleções, elas praticamente emendam nos seus clubes, saem do clube e praticamente emendam nas suas seleções, e isso é uma rotina viciosa que demanda físico, né, e cada vez mais tá exigente na função dela o físico, né, então vejo que são dois pontos aí bastante que ela tá seguindo e tem dado resultado, ela tem avançado, tem evoluído, né, e a Ariane é uma aposta canhota muito grande também, né, que tem um potencial de crescimento incrível também, né, não só físico, como técnico, né, de muitas situações, a gente, uma aposta que a gente tá fazendo aí, uma jogadora grande, canhota, e pra jogar naquela posição, né, com uma condição melhor física também de salto, e a se acostumar também a jogar no nível internacional, uma coisa é você ter um destaque numa equipe mediana de Superliga, né, então é um ano pra ela bastante importante de afirmação, ela vem correspondendo nesse início de trabalho, claro que é muito pouco tempo pra você mudar e melhorar algumas situações nas jogadoras, mas ela vem evoluindo na sua técnica, né, ainda tem que jogar com um pouco mais de tranquilidade, um pouco afobada ainda, mas com bons recursos, né, e uma possibilidade de evolução muito grande. Boa, legal. Agora, partindo pras ponteiras, né, que eu acho que é a posição que você teve a perda mais importante, né, não é fácil substituir uma jogadora como a Fernanda Garay, né, que eu acho que até completa no sentido de, muito se fala hoje em ponteiras de definição, e de possível determinar do jogo também, uma composição entre Ani e Tandara, Ani e Tandara, não, Ani e Tainara, e também Vanessa e Cassiele, como que você pensa isso? Eu acho que tudo é possível, Rafael, eu acho que tudo é possível, eu não me prendo a essa teoria de atacante de força e atacante de composição. Eu acredito no equilíbrio do time, né, acredito no equilíbrio dos sistemas, acredito no equilíbrio dos fundamentos. Claro que você tem uma característica que talvez seja preponderante sobre a outra, mas nenhuma dela pode ser deficitária em termos do que o vôleibol moderno exige, é claro que existe adaptações, existem características físicas, existem individualidades que levam o jogador a dominar alguns fundamentos de uma maneira melhor do que outros, né, mas enquanto a formação de equipe, a gente na verdade fez uma escolha inicial, né, em cima do que estava mais pronta, mais preparado, a Tainara, ela chegou em condições bastante físicas, bastante complicadas, né, com ombro, com desequilíbrios musculares, a fase inicial de preparação, ela teve muitos problemas de desequilíbrios, até a gente ajustar a condição dela para a busca de performance, foi quase no início do Mineiro, né, então demandou um tempo maior ali para ter ela mais equilibrada, e talvez isso tenha sido a principal escolha, independente de qualquer situação da Caciela e da Vanessa, né, a gente espera contar com todas na melhor condição, acho que os jogos vão demonstrar a necessidade, né, não descarto jogar nenhuma dupla aí junta, né, acho que tudo é possível, aconteceu isso no jogo, Tainara entrou agora no lugar da Caciela, Tainara entrou no lugar da Ana, a Vanessa da mesma forma, então acho que tudo pode acontecer, depende de momento, depende de unidade, né, é claro que a gente sabe que a Ana e a Tainara, o potencial ofensivo é um, né, e tanto a Caciela quanto a Vanessa, a situação do volume de jogo delas cresce muito em relação à recepção, à passe, à defesa, né, é claro que tem situações de ataque, que muitas vezes as jogadoras, elas se colocam como jogadoras de volume, e eu não gosto de chamar assim, porque ela tem uma responsabilidade ofensiva também, ela também tem que atacar, né, porque isso não é simples, eu faço um fundamento, eu sou aqui e tal, e não é muito assim, a ponteira passadora, ela tem que ser completa, ela tem que fazer todos os fundamentos, ter o equilíbrio dos fundamentos, e isso é utilizado no sistema da equipe, né, cada função demanda uma exigência, e essas são, talvez, as jogadoras mais exigidas, porque fazem parte do sistema de recepção, participam do sistema de defesa, participam do sistema de bloqueio, participam do sistema ofensivo, então, ou seja, elas só não levantam efetivamente, a não ser que uma bola sobe, mas elas têm que estar, talvez, dominando o maior número de fundamentos, e a gente está muito aberto para qualquer tipo de situação, claro que estamos conhecendo mais a fundo as três que vieram, né, que é a Tainara, a Vanessa e a Cacielo, né, tentando contribuir para uma melhora individual e tentando fazer com que elas tenham um entendimento da função delas na equipe, nisso que a gente vem discutindo, né, em todos os fundamentos. Beleza, agora entrando nas centrais, que é a posição que não mexeu nada, né, você tem uma Angélica, acho que seria titular na maioria dos clubes, a Valeus, que é incontestável com a idade que ela está jogando ainda em alto nível, Carol também, mas eu queria falar um pouquinho também um pouco da Dineire, né, que assim, até na opinião que a gente teve durante a Olimpíada, a gente fez os programas mais vôlei, por favor, diários, né, e eu lembro que eu e o Cacá, a gente comentava sempre que a Dineire foi a jogadora mais consistente da República Dominicana, acho que jogou melhor, assim, quase em todas as partidas, e ela iniciou muito bem a temporada, né, a gente até viu nos duelos contra o Minas, conseguindo aqueles encarar meio que de igual para igual ali a Thaísa no um contra um, né, não sempre precisando de outras ajudas, fala um pouquinho sobre as centrais e esse começo da Dineire também, se ela está evoluindo muito em relação às temporadas anteriores. Não, elas vêm, as centrais, elas vêm compondo muito bem, né, o nosso elenco nas últimas temporadas, então, por isso da manutenção e a gente tem uma mescla aí de juventude, de experiência, né, de vigor físico, que é muito importante nessa posição, né, e foi uma grata surpresa, né, a vinda da Dineire, porque a gente tem uma jogadora muito experiente, como você disse, dispensa comentários, que é a Valeus, que aí tem contribuído muito em todos os sentidos, né, a Carol, que vem de uma forma exuberante desde que veio para o praia, mantendo uma consistência incrível aí, culminou até com a participação dela na Olimpíada, que foi fenomenal, né, a Angélica também, como você disse, com capacidade de jogar em qualquer equipe, né, e uma grata surpresa que foi a Dineire, né, uma menina, como eu diria assim, um diamante bruto, porque o potencial físico dela é muito grande, né, uma jogadora tecnicamente, as duas são tecnicamente bem formadas, elas têm bons fundamentos, elas defendem muito bem pela estatura delas, né, então elas vêm com uma escola de força, que a escola dominicana veio muito oriunda de Cuba no início, e mudou um pouco com a ida do Marquinhos, né, mas elas, tecnicamente, elas são boas, né, a Brailin chegou a jogar de levantadora, a oposta, ela sobra uma bola, ela tem um bom toque, ajeita bem de manchete, defende bem, as duas vêm evoluindo muito no saque, né, dois fundamentos que elas podiam crescer muito, que é saque e bloqueio pela estatura, elas vêm evoluindo, ela tinha bastante dificuldade em situação de bloqueio, muito mais por uma deficiência técnica, né, em termos de algumas variáveis, né, de equilíbrio, de posição, de abertura de perna, de posicionamento de braço, e a gente fez um batidão com ela na primeira temporada do ano passado, realmente trouxemos ela, saímos do alto nível, fomos lá para a base, para fundamentar, dar um alicerce um pouco maior em determinados esquisitos que a gente acha que são fundamentais para que ela pudesse evoluir e ela está dando um salto em qualidade imenso, né, começando a se posicionar melhor, começando a ter uma leitura melhor de bloqueio, começando a se deslocar melhor e principalmente ter uma agressividade e um equilíbrio maior na hora da execução do fundamento. E ela vem sobrando, né, um braço assim, que poucas a gente vê aí no meio, né, e um alcance também incrível, essa menina tem uma possibilidade de atacar do fundo que ela não sabe ainda, a gente faz exercício de aquecimento, de ataque do fundo, ela poderia jogar de oposta com o tipo de ataque que ela tem, então tem um potencial muito grande ainda a ser explorado e ela vem evoluindo, né, é muito bacana a relação das duas irmãs de amizade, de ajuro, de respeito, de buscar ali o auxílio na dificuldade, né, e elas vêm evoluindo muito e contribuindo muito com a nossa equipe, sem dúvida nenhuma. Perfeito, Paulo, agora rapidamente para a gente concluir o time, você já tem a Suelen, já está há um tempo, aí jogadora de alto nível, agora a Ju Perdigão fez uma grande temporada pelo Curitiba, é naquela base de vou trazer uma jogadora de alto nível igual até para aumentar a competitividade e as duas subirem de nível? Bom, acho que a Laizinha optou em sair, né, e optou em jogar e para o Eri, pintou a possibilidade da Ju e tem sido uma grata surpresa, como você disse, ela fez grandes superligas defendendo Curitiba e é uma menina que tem demonstrado o mesmo nível da Suelen, a gente tem confiança, ela tem se revezado, tem feito a Suelen crescer, ela também tem crescido, então, a gente tem ampla confiança que qualquer das duas jogando a gente está muito bem representado, com uma grande performance tanto na recepção quanto na defesa, contribuindo com a liderança delas para a equipe, é nítido ali, eu uso no treinamento as duas, tenho usado nos jogos as duas, é claro que pouco tempo e poucos jogos e o ajuste para disputar competições, não dá para a gente ficar, né, com muitas mexidas, muitos experimentos, a gente tem muito adequado para aproveitar todo mundo da melhor forma possível, para não sobrecarregar ninguém, para que a gente tenha todas em condições de participar e quando forem solicitadas entregarem o melhor desempenho possível, né, e não tem sido diferente as duas dos jogos que elas têm feito, né, e tem agregado muito valor à nossa equipe, né, a Ju, com certeza. Show, agora, para a gente caminhar para a reta final, até para a gente concluir, falando da competição como um todo, né, a gente tem o Itambé Minas, que é o atual campeão, o SESI Vôleibauru, que montou um bom elenco, está lá com o Rubinho, tem também o SESC e Flamengo, mas, no último, mas vou ler, por favor, né, a gente, até para definir um pouquinho as prateleiras, eu e o Caca, a gente fez uma analogia até com a Cabizoc, né, com o Fórmula 1, e que, pelo menos na largada, a primeira fila, nesse momento, está o Ventil Praia Clube e Osasso São Cristóvão Saúde, né, pelo que já apresentaram. Mas, falando desses cinco, são esses os cinco candidatos e o que você espera dessa disputa pelo título? Olha, eu, eu sempre, claro que são, os cinco maiores investimentos, né, são as cinco equipes com maior possibilidade de vencer e de chegar, né, mas eu não descarto as equipes que vocês consideram da segunda prateleira e equipes medianos, né, o Barueri já demonstrou sua força, indo para a final, eliminando o SESC no Paulista, né, o Fluminense mostrou sua força ganhando a segunda partida, levando para o Golden 7, né, e se não perde a Bruna oposta, talvez pudesse sonhar mais alto, né, e a gente sempre tem Pinheiros, Curitiba, que fez uma grande campanha, é o que a gente menos tem conhecimento ainda, né, nessa situação, porque não jogou, mas Brasília deu trabalho para a gente, ganhou o SESC do Minas, quase ganhou o SESC da gente do Sul-Americano, quer dizer, são equipes perigosas, é óbvio que pensando num campeonato de longo, essas cinco equipes têm uma velocidade maior, Barueri correndo um pouco por fora, junto aí com essa, sem esquecer as outras participantes, com todo o respeito, mas sem dúvida que as cinco maiores favoritas são essas e o Barueri aproximando ali por fora, né, que eu acho que vai dar muito trabalho. Então, para a gente concluir, o nível técnico da competição, Paulo, o que você espera? Parecido com a da temporada passada, superior, um pouco inferior, até por causa da questão econômica do país, algumas atletas saíram, a Garay optou por parar por um tempo, a gente não sabe se ela volta, como que você espera a questão do nível técnico, dos times, somando a competição como um todo? Eu acredito que a gente vai estar ali pareando o ano passado, não tem grandes mudanças, apesar que você falou, nós perdemos algumas grandes jogadoras ali, o caso da Fernanda, algumas outras que foram jogar na Polônia, Roberto, que é o levador da seleção brasileira, Nayane, tantas outras aí, com certeza, iriam agregar muito mais aqui, mas a gente mantém um grande nível, a gente mantém saindo o estes, com certeza, vem outros jogadores, estão suprindo espaço, tem jovens talentos aí que estão dando sua cara, o time do Zé Roberto é um grande exemplo disso, já tem algumas delas saindo, outras destacaram, foram para outras equipes, então eu acredito que esteja num nível ali bastante importante, como foi o ano passado, acredito que cada ano existe uma evolução, existe a evolução das equipes, existe equipe que tem adaptações, por exemplo, o Rubinho, com certeza, vindo do masculino, vai estar mais adaptado a esse cena feminino, a equipe dele vai com certeza apresentar um voleibol ainda mais forte, e estou tirando isso como exemplo, mas acredito que houve uma mudança de estrangeiras, algumas novas, mas o nível vem evoluindo, acho que essas equipes medianas, como eu disse, eu vejo elas melhor estruturadas em termos de elenco para ter um equilíbrio maior durante a competição, e são as equipes sempre que dão parâmetros para as principais favoritas, porque arrancam sete, arrancam vitórias, tiram pontos e se colocam ali na briga dos playoffs e estão sempre complicando, então é um campeonato muito difícil, muito longo, que no Rio Tech vem melhorando, e eu espero que a gente possa dar um passo de qualidade acima, principalmente que essas jovens despertem e aí façam o nível evoluir. Show de bola, Paulo, muito obrigado pelo tempo destinado a nós, como eu te disse anteriormente também, para finalizar nas suas considerações finais, deixar uma mensagem para o torcedor do Dentio Praia Clube, que vai poder acompanhar o time no ginásio essa temporada, por enquanto 20%, mas também para aqueles que não são de Uberlândia e que vão acompanhar pela televisão, o que dá para garantir, eu tenho falado com os técnicos que não dá para garantir e prometer resultado, mas o que dá para garantir e prometer para eles que vai ter no seu time nessa temporada? Prometer, a gente promete sempre muita luta, muita dedicação, um time muito aguerrido que vai fazer tudo para conquistar os títulos que disputar e tentar fazer as melhores apresentações que a gente possa a cada jogo. É uma competição muito longa que exige muito de todo mundo e a gente conta com o nosso torcedor, graças a Deus, esse início, a gente já vai ter a presença dele, já tivemos esse gostinho desde a Supercopa, o Mineiro não teve participação de público, mas o Belo Horizonte ainda estava fechado, mas na Supercopa a gente já teve esse gostinho da torcida e o quanto é gostoso essa interação com o público, aquela atmosfera do jogo, de preparação, a torcida a favor, a torcida contra, todo o envolvimento de toda a esfera do vôleibol, e o torcedor é uma parte bastante importante nisso. E o torcedor praiano do Dentio Praia Clube e de Uberlândia é muito participativo. Imagina a luta que seja se com o ginásio cheio já era uma dificuldade de entrar naquele ginásio para assistir um jogo, imagina com 20%. Mas a gente pede paciência que acompanhe aí nos meios digitais, na televisão, a gente pode ver que vai passar uma quantidade imensa de jogos esse ano, o vôleibol realmente está bombando aí na televisão e na internet, então hoje você pode assistir de qualquer maneira e acompanhar de todas as formas, né, e a gente, claro que a gente quer que o torcedor vá no nosso ginásio, nos apoie, a gente está aguardando e a gente tenha a plena convicção e esperança que logo, logo vai caminhando, esse número de 20 vai aumentar para 40, daqui a pouco nós já estamos em 100 e temos que mudar o ginásio que está pequeno para a participação do nosso torcedor, então que nos apoie, que nos incentive como sempre tem feito, que é uma parcela importante aí do nosso contexto, né, como equipe. Tá aí, galera, Paulo Coco, certamente ingressos concorridíssimos, né, porque como você falou, com 100% já ficava gente de fora com 20, vai ficar gente de fora, então garanta os seus ingressos aí, porque ver o time do Dentinho Praia Club é sempre muito bom, um time de excelente nível, campeão sul-americano, vai jogar mundial também. Paulo, muito obrigado de novo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Numa próxima aí vai ter um outro técnico de Superliga para a gente falar um pouco mais sobre o vôleibol. Tchau, pessoal, até uma próxima. Obrigado.